Eita, que agradável. Olha os bonequinhos da Framboa, dos cabelinhos. Raposinha do fone de ouvida. Olha eu, é o Fox, é verdade. Ai, olha o... A pinhazinha também que aparece no Framboa. Eita, quebrou os baguinhos de cabelo. Gente, tá bom o volume do jogo? Ou tá baixinho? Eita, quebrou os baguinhos de cabelo. Que linda, meu Deus do céu. Eita, quebrou os baguinhos de cabelo. Tchau. Eita, quebrou os baguinhos de cabelo. Oh? Você pode? Sim. Você está dentro de minha cabeça ou algo? Bem, ok. Sim. Ok. Eu vou chamar você, Mr. Voice. O que você disse sobre eu morrer hoje? Morrer? Não. Ninguém disse nada sobre ninguém morrer hoje. Ninguém disse nada? Ah, gente. Ela fala tão fofo, né? Eita. Eita. O que é que tinha escrito lá? Esqueci e não vi. Ah, tá. Espaço para interagir. Eu gosto de mover o meu corpo. É a música que vai para sempre. Ah, sim. Ah, é a raposinha ali. Ela desenhou o fox. Mas o nome do fox é Benjamin. Olha, eu fiz essa foto. É o fox que eu vejo fora das minhas escolas. Eu o chamo Benjamin. Ele é um fox muito bonito. Daora, 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 daora. Ah, Fran. Fran. Ah, Miss Fortune dançando. Que fofo. Fran. Tá louca? Eita, gente. Se ninguém pode ver, por que eu posso ver? É muito cute mesmo. Eu gosto muito de brincar com os meus brinquedos. Eu gosto de falar com eles porque é divertido. Querido diário, eu desenhei na escola. Quando voltei, fiquei no meu lugar secreto conversando com o Bubsy. E eu consegui ouvir ele. Também vi uma raposa andando do lado de fora do meu quarto. Eu acho que o nome dele é Benjamin. Ah, meu Deus. Que fofa a fotinha que ela desenhou ali. Sim. Aham. Aham. Querido diário, papai mentiu pra mim hoje. Eu não vou para o parque hoje. Eu me arrumei toda, mas ele não se importa. Eu fiquei triste e chorei muito, mas falei pra mamãe que estou bem. Tenho medo de falar que estou triste e ela ficar brava. Eita. Eu acho que eu vou me emocionar nesse jogo, gente. Às vezes, eu não sei o que sentir. Ninguém me ensina como sentir. Nossa. Queria que na escola ensinassem de onde vem os sentimentos de verdade. Sem historinhas. Que isso? Um coração vomitando. Querido diário, está certo sentir algo por uma raposa? Vômito do amor. Benjamin e a raposa veio me visitar quando eu estava lá fora. Nós nos olhamos e meu coração bateu mais forte. Parecia que eu ia vomitar, mas no bom sentido. Então, ele correu porque minha mãe gritou dizendo que o jantar estava pronto. Ai, que fofo. Nossa, ela me desenha muito bem, né, cara? Eita, Prila! Que que é isso? Nossa, o pai dela bate na mãe dela, véi. Querido diário, meu pai bateu na minha mãe. Isso é normal? Eu deveria bater em quem eu amo? Nossa, eu vou muito me emocionar nesse jogo, cara. Isso não parece certo. Talvez o papai não perceba que também está me machucando quando bate na mamãe. Eu prometo nunca ser igual ao meu pai. Hoje eu brinquei que pegava um avião para o Japão e vi coisas interessantes que eu sei sobre o Japão porque meu amigo é japonês e ele gosta de sushi. Ha, ha, um sushizinho ali. Que isso? É o Hira. Um amigo japonês, ele é um gosso. Ha, 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 que fofo. Meu amigo japonês fala japonês. Isso é um problema quando queremos conversar. É difícil nos entendermos, mas eu gosto dele. Ele usa botas bonitas e um chapéu de cowboy. O nome dele é Iro e ele é um fantasma. Eu desenhei, mas nunca mostrei para ele. Querido diário, olha, eu peguei glitter na escola. É muito brilhante e nós usamos para fazer cartões de Natal. Eu acho cartões de Natal bonito, mas eu não acredito em Papai Noel. Se esse homem pode dar presente para todos, então por que ele não dá água e comida para os pobres? Uau, essa criança, ela é diferente. Glitter, eu amo meu glitter. Querido diário, eu fui pegar tomates com a vovó. Eles cheiravam bem. Eu vi borboletas e outros insetos. Aí eu comi dois tomates e fiquei cheia. Eu fiz um desenho realmente bonito ali, você vê? Sim, muito bonito. Muito bonito mesmo. Impressivo. Querido diário, eu estava andando de triciclo porque nós não temos dinheiro para comprar uma bicicleta. Então eu olhei para o sol e comecei a chorar porque eles começaram a doer. Minha mãe disse que não se deve olhar diretamente para o sol. Ai, que fofa ela de biquíni. Querido diário, hoje foi divertido porque eu fui para o lago e vi pássaros voando e peixes na água. De repente, eu senti uma água morna perto do meu bumbum. Ai, ela mijou, gente. Querido diário, como você está? Eu estou bem também. Eu preciso fazer a lição de casa, mas eu não consigo parar de pensar no Benjamin. Ai, que bonitinho. Eu encontrei uma foto minha de quando era pequena. O tempo voa. O bolo parece gostoso. Olha aquela foto. Eu era tão jovem. Muito linda. Agora eu sou tão jovem. Eu sou uma jovem. É isso que eu sou. Que fofa. Halloween. Ideias para fantasias de Halloween. Mocinha raposa. Ah, acabou. Taca glitter na mão do pai para quando ele for bater. Tipo isso. Não, é que tem muita coisa para ler, mas pode ler de boa. Ah, acabou já as coisas de ler, mano. Acabou já as leituras, velho. O glitter. Boa, peguei glitter. Tem mais coisa para eu ver aqui. F para jogar glitter. Ai, velho. Agora eu vou sair tacando glitter em tudo. É isso mesmo. Espero que nunca acabe esse glitter. Olha, eu fiz esse paper dolls myself. Essa é a Kimberly e essa é o Steven. Estão em uma viagem, lutando super-evils. Aí sim, hein. As carcinhas dela. Ah, dá para olhar aqui. Ah, 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 ah. Que bonitinha. Brinquedo? Ai, meu Deus. Estou com medo disso. O unicórnio ou a pedra? Ah, eu vou levar a pedrinha. Tão fofa a pedrinha. Eita, prela! O pai dela está com a pedra nela, velho. Olha isso! Meu Deus, acho que eu não quero mais jogar isso, não. Mano do céu. Caraca, o jogo falou comigo, gente. Vocês viram a raposinha passando? Ah, eu fiquei arrepiada um pouco. O que é aquilo, é a vovô? Nossa, a Fran é tão mocinha. Por que ela usa fralda? Fran. Miss. Cinco dias! Cinco dias! Tá louco? Ah, o shift corre. Não, não, não! Não cai na cabeça dela, não! Eita, prela! Tadinha, mas olha o jeito que ela corre. Engraçado. Mãe disse que ela se casou o pai porque ela me esperava. Nossa! Mas é ilícita. E contra a lei. Isso é coisa de falar pra uma criança? Sim. Caracas, velho! Consertar o vaso e deixar como está. Vou consertar, velho. Tentar, né? Fiz merda? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, da hora, da hora, da hora. Vixi. Da hora mesmo? Não sei. Talvez seja da hora. Acho que esse aqui é aqui. Pronto. Como é que eu solto? Pronto. Da hora, da hora, da hora. Plusless, plusless. Eu amo jogo de plusless. Pronto. A mestra dos plusless. Certinho. Certinho. Vamos jogar um glitter. Maravilha. Nossa, mãe. Por que você falou isso pra essa criança? Ai, meu Deus. Caracas. Nossa, esse jogo tá me arrepiando um pouco. Olha o cigarro ali, embaixo, escrito Câncer. Mano do céu, que jogo é esse, velho? Suco. 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 O que tem na geladeira aí, senhora? Vamos tacar a Glitter. Caraca. Ela ficou feliz. Olha o crânio do coelho. Taca Glitter aqui também. Ai, meu Deus do céu. Taca Glitter aqui também. Ficou feliz. Jogar Glitter na minha mãe. Oi, mãe. Taca Glitter em você. Ai, que linda. Ela é uma princesa. E eu fiquei feliz. Bebedora de suco. Dá pra eu tacar mais Glitter na minha mãe? Vou tacar sem Glitter. Ah. Tá bom, já entendi. Taca Glitter aí na sua mão. Taca, 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 taca Glitter. Bebedora de suco. Não, não, não. Volta, volta. Avisaram a mamãe que eu vou sair? Sim. Mas eu queria voltar. Eu queria ver o calendário. Bom dia, Mourlin. Bom dia, Mourlin. Ah, ok. Bom dia, Mourlin. Ah. Taca, 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 taca Legenda Adriana Zanotto